Faço qualquer negócio Seu olhar de repente cruzar com o meu olhar e vergonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Mando carta perfumada, fico na torcida Pra você me responder Quero contar meus segredos e ganhar um beijo Um sorriso, um retrato, um alô Não me canso de dizer tudo que eu sinto por você Você é tão maravilhosa que Deus ilumine a estrela que és Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Faz o qualquer negócio pra te ver na avenida Não durmo direito, não como, não bebo Crudo no pé, dou bandeira Fico de bobeira só pra te ver passar Teu olhar iluminado, meu coração disparado Se o teu olhar de repente cruzar com o meu olhar envergonhado Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Mundo carta perfumada, fico na torcida pra você me esconder Quero contar meus segredos e ganhar um beijo, um sorriso, um retrato, um alô Não me canso de dizer tudo que eu sinto por você Você é tão maravilhosa que Deus ilumine a estrela que é Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá Eu sou sua fã Eu sou sua fã A número um, sou sua fã A número um, sou sua fã E aí A número um, sou sua fã